Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 107, versos 28 a 30. Então na sua angústia aclamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonância, e assim os levou ao desejado porto. Esse Salmo nos apresenta a Deus como aquele que nos salva de nossas tribulações. E por quatro vezes o salmista destaca nele o pensamento dizendo, Então na sua angústia aclamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. E interessante é que todas as vezes que ele faz essa declaração, ele acrescenta algo importante a respeito do que Deus faz. No verso 7 ele escreve, E no verso 29 e 30 ele diz então, Essa declaração me faz pensar em três coisas. Primeiro, as angústias e as tribulações fazem parte da nossa vida. Todos nós passamos por elas, ou passaremos. Em maior ou menor intensidade, todos nós enfrentamos ou enfrentaremos. O próprio Jesus nos disse em São João 16, 33, Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, as tribulações sempre farão parte da nossa vida. A segunda lição que a gente aprende, Nenhuma tempestade é mais forte que o poder de Jesus. No livro Desejado em Todas as Nações, página 336, Ellen White escreve, Por mais furiosa que seja a tormenta, Os que para Jesus se envolverem com o grito, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Então, nunca se esqueça de que nenhuma tempestade é maior que o poder de Jesus. E a terceira lição que aprendemos é a seguinte, Deus sempre conduz os seus filhos para um porto seguro. O salmista diz, Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Deixa-me dizer algo muito importante. Nós precisamos enxergar tudo o que acontece no palco da nossa vida, Não apenas sobre o prisma de 60, 70, 80, 100 anos, Mas sobre o prisma da eternidade. Eu tenho dito isso para vocês algumas vezes. Nesse curto espaço de tempo que vivemos aqui na terra, Podemos até desfrutar de alguns momentos de paz e tranquilidade. Mas não é aqui que alcançaremos o tão desejado porto de paz, De tranquilidade, livre das doenças e dos problemas. Eu sempre digo que enquanto estamos aqui, Um dia as ondas estarão maiores e em outras menores. Porém o mais importante é vivermos na certeza De que quando clamamos ao Senhor, Ele acalma as tempestades da nossa vida. Então, não se esqueça, Não importa o tamanho das ondas, Nem a intensidade das suas tribulações de tormentas, Clame ao Senhor, E Ele no tempo certo e do jeito certo, Acalmará a tempestade da sua vida, E em breve o levará ao tão esperado porto seguro. Essa é a promessa do Senhor para você. Se você acredita nisso, Feche os seus olhos, Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, Obrigado porque o Senhor sempre tem uma promessa de paz, De segurança e de conforto para a nossa vida. Vivemos, Pai, Muitas vezes atropelados Pelas aflições, Pelos problemas, Pelas crises, Por um mundo tão conturbado, Que muitas vezes não conseguimos enxergar A possibilidade De encontrarmos um porto seguro. Mas na Tua Palavra há essa promessa. E nós cremos nela. Nós aceitamos de que o Senhor tem preparado para nós Algo muito melhor, Algo muito maior. Então, Pai, Ajude-nos apenas A com perseverança e paciência, Seguros nas Tuas mãos, Passarmos, Muitas vezes, Por esse vale de sofrimentos, Por esse vale de dor, E até mesmo Por esse vale de lágrimas. Pai querido, Que A nossa vida seja pautada Pela esperança E pela expectativa De que, Enquanto estivermos seguros Nas Tuas mãos, Caminharemos firmes E se permanecermos Seguros nas Tuas mãos, Em breve chegaremos Ao tão esperado porto seguro. Pai querido, Obrigado por essa esperança. Que a Tua bênção nos acompanhe Hoje e sempre. É o que nós pedimos E Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus Pela certeza que Ele nos dá De que, Se estivermos seguros Nas Suas mãos, Continuaremos E se permanecermos firmes E se permanecermos firmes Nas Suas mãos, Colocaremos os nossos pés No porto seguro. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê Essa graça. Que você Que firme E permaneça Ao lado de Jesus. Um grande abraço. Não se esqueça De compartilhar esse vídeo. E com a bênção de Deus. E com a bênção de Deus Nos encontraremos Em nosso próximo Minuto de Esperança. Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.